Todos os corações estão mandando amor para o pobre Todas as torcidas do Rio de Minas de todo lugar Estão mandando amor para o coração do pobre Todos os compositores, poetas, pintores Estão mandando amores para o pobre Vai Roberto Dinamite marcar mais esse gol de placa Como nas jovens tardes de domingo no Maraca Como nas noites de quarta em São Januário Como em todo estádio que você jogava Campeonou, Canindé e em milhões de conquistados corações Hoje eles estão mandando amor para você Dinamite, hoje eles estão de novo com você Acredite na grande vitória no campo azul da ciência Mais uma conquista no gramado Eternamente perdida a esperança Vamos juntos comemorar Mais esse gol de placa Mais esse gol de placa Mais esse gol de placa Esse gol de placa Esse gol de placa Mais esse gol de placa Hoje eles estão mandando amor pra você Dinamite, hoje eles estão de novo com você Acredite na grande vitória no campo azul da ciência Em mais uma conquista no gramado Eternamente perdida a esperança Vamos juntos comemorar Mais esse gol de placa 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 Tchau, tchau, tchau